Olá, meu irmão. Aqui é o pastor Lázaro Leisson, da Consciência Cristã, e estou aqui para te dar um recado. Três coisas. A primeira é, as inscrições para a Consciência Cristã 2024 já estão abertas. Vai lá e faz a tua inscrição. A segunda é que esse evento é 100% gratuito, ou seja, você não paga nada para participar de mais de cinco conferências, dez eventos paralelos, das plenárias que acontecem pela manhã e noite, que são ministradas por mais de 40 preletores nacionais e internacionais. E a terceira, e não menos importante, é de que esse evento precisa da sua inscrição, pois assim nos ajuda a organizar e mostrar para as autoridades locais também a importância desse evento. Então, se você quer conhecer um pouco mais, clique em Saiba Mais e se inscreva.